Porque agora eu falo do desenvolvimento econômico do estado de Rondônia, da nossa produção que vem aumentando cada vez mais e fazendo com que Rondônia seja um estado diferenciado, fora da curva, literalmente, de forma positiva, tá? O grupo Rovema vai fazer pela primeira vez o plantio de arroz em sua safra secundária, mas a safra principal continua sendo a soja. Vamos entender um pouco mais. Isso demonstra também a tecnologia que está sendo usada e os meios para fazer com que o solo se torne cada vez mais produtivo e aproveitável. No período do ano inteirinho, eles estão criando meios de produzir grãos. É por isso que o Brasil está entre os maiores exportadores de grãos do planeta. Reportagem na tela, aqui, no Bande Cidade, para você. A área plantada ou destinada à colheita por hectares no estado de Rondônia, segundo o IBGE, quando falamos da soja, é aproximadamente 490 mil hectares. Milho, com mais de 320 mil, em seguida o café. E no quarto lugar, o arroz, que são mais de 40 mil, 221 hectares. E o grupo Rovema vai investir pela primeira vez nessa safra secundária. Depois da soja, vem um plantio de arroz, alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas, nos países em desenvolvimento, segundo a Embrapa. O engenheiro agrônomo da empresa conta que, antes de chegar até o plantio, há um investimento financeiro e, principalmente, de pesquisa. A gente fez diversos investimentos em nutrição de solo, em correção de solo, em equipamentos, tudo com orientação técnica, pesquisa, para chegar nesse número. Então, a expectativa é bem grande. A safrinha do arroz, de acordo com o CEO da empresa Maxima, Marcos Adriano, há uma média por hectare, cerca de 70 a 80 sacas. Porém, devido ao clima aqui de Rondônia, essa média aumenta para 100 sacas. O arroz tem uma tolerância à maior umidade, então ele pode ser plantado até em áreas alagadas. Essa região aqui tem bastante chuva no mês de fevereiro, março, então a gente vê que o milho é uma cultura que sente esse excesso hídrico. E o arroz não, ele gosta e aumenta a produtividade, então tem aptidão para o solo e aptidão também financeira. Aqui na região de Porto Velho, nós temos várias áreas que não são aptas para plantio de milho. Vários estalhões não são aptos. Então, nesses estalhões que são mais úmidos, conforme essa área aqui, nós optamos por arroz, implantar arroz safrinha, né? Porque o arroz tem uma alta tolerância à humildade e até um pouco de alagamento nos estalhões. O cronograma do trabalho para chegar ao campo começou há seis meses, com o estudo do solo e em seguida a correção, já que antes os 600 hectares eram terreno de pastagem. Depois a adubação, plantio da soja, limpeza das plantas invasoras e, provavelmente em janeiro, a colheta da oleaginosa para ser exportada para fora do Brasil. E assim, a safra do arroz será plantada. Pois bem, né? O desenvolvimento econômico passa muito pelo agro aqui no estado de Rondônia. O Grupo Rovema é uma referência na produção de grãos. Ontem falamos, inclusive, da ampliação da plantação da soja. E agora a gente falando da reaproveitação do solo. Ou seja, o ano inteirinho há uma safra contínua. Seja o arroz, seja o milho, seja a soja e por aí vai. É por isso que nós estamos sendo destaque no Brasil. O Rondônia hoje está elevando cada vez mais a sua capacidade de produção. E o Brasil vem quebrando o recorde de exportação. A perspectiva é que nós tenhamos um número mais elevado ainda do que o ano passado em se tratando da exportação e que a gente encabece ali um dos maiores produtores de grãos do planeta Terra. É o Brasil alimentando o mundo inteiro. O Brasil alimentando 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 o